Se você se vai E fico aqui É só pra te esperar Se você se vai Essa dor vai me tomar E vai ser demais Se você nunca voltar As lágrimas Vem não enrolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando o meu final Pois me dá medo pensar Se esse dia vai chegar E você se vai Se você se vai Vou morrer de tanto amor Só de pensar Eu me torno um perdedor Se você se vai Essa dor vai me tomar Vai ser demais Se você nunca voltar As lágrimas Vem não enrolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando o meu final Pois me dá medo pensar Se esse dia vai chegar Se esse dia vai chegar E você se vai As lágrimas As lágrimas As lágrimas Vem não enrolar Como rios para o mar Como rios para o mar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando o meu final Pois me dá medo pensar Se esse dia vai chegar E você se vai E você se vai E você se vai E você se vai E você se vai